Quatro produtos ultrapassaram 100% na diferença de preços entre um estabelecimento e outro. A maior variação chegou a 138% e se refere a um ovo de chocolate ao leite de 200 gramas. No local mais em conta, ele sai por R$ 12,98 e no mais caro, R$ 30,98. É um grande volume no aumento da venda de ovos de chocolate e quem planeja se dá bem, porque ele tem condições, inclusive a internet é um grande aliado, de verificar esses preços antes de ir às compras e identificar quais são os menores preços. O consumidor que planeja, que se prepara para as compras, ele vai pagar o menor preço. O PROCON também avaliou características dos pontos de venda, como exposição dos produtos e clareza na informação dos preços. Além disso, foram observados os prazos de validade e se há as informações nutricionais necessárias nas embalagens. As informações são fundamentais, é um direito básico de todo consumidor. E acima deles ainda está o direito à vida e o direito à saúde. Então o PROCON observa todos esses itens, a qualidade do produto, a origem deste produto, a sua data de validade e se essas informações estão em língua portuguesa, para facilitar aquelas pessoas que têm restrição alimentar, para que elas não possam ingerir um produto que pode lhe causar um sério problema à sua saúde e à sua vida. Ao todo, a pesquisa analisou os preços de 130 tipos de ovos de chocolate. Ao longo de dois dias, foram visitados 13 estabelecimentos. Para o consumidor, este é um auxílio que deve ajudar na decisão de compra. Mas a receita de pesquisar antes de levar para casa parece já estar nos hábitos do brasileiro. Pesquisar para comprar, né? Pesquisar os preços, tudinho, para poder comprar. Fazer uma tomada de preço, ver a qualidade de um e de outro, para poder comprar e ficar com um produto bom, né? Esta promotora de vendas acompanha de perto as escolhas do consumidor. Ela conta que as pesquisas são comuns, mas nesta reta final para a Páscoa, o consumidor já está mesmo é nas compras. O pessoal já está levando, já está buscando a qualidade dos ovos, a diferenciação de preço, os brinquedos que vêm para agradar a criançada, a mãe, o pai já está buscando isso.